Falei meus amigos, minhas amigas Seja bem-vindo aqui no canal do José Brogo 2013, tá? O que acontece? Vamos hoje, meus amigos, falar sobre o signo de Vigie, tá? É, meus amigos, é isso mesmo Tá, vamos falar aí sobre a previsão, tá? Horoscópio para Vigie, tá? É, meus amigos, é isso aí O que acontece? Muito obrigado aí por você sempre estar conosco aí Tá na plataforma e apertar aí na thumbnail Para vocês assistirem e entenderem esse tipo de conteúdo, tá? Muito obrigado mesmo de coração aí É, para quem nasceu aí, meus amigos Dia 23 do 8 a 22 do 9, tá? É, meus amigos, é isso aí Mas antes de nós dar continuidade Desde o José Brogo 2013 Para a sua telinha aí Voltamos, voltamos aqui, tá, meus amigos? Vamos entender aqui, ó Algum dinheiro devido pode chegar hoje Não espere por ele ansiosamente Pois se chegar, você nem o perceberá no início É a hora de começar a aprender novas técnicas De usar a tecnologia mais recente Que foi lançada para fazer seu trabalho Você não pode ficar no passado Precisa estar sempre melhorando Você precisa procurar maneira de começar E desenvolver sua mente Explodir seus horizontes Voltar a ler e encontrar um novo método De meditação Algo que o ensine a expandir seus pensamentos É a hora de tomar uma saída muito tentadora Para um problema que está começando a ter Em seu relacionamento É provável que isso traga uma mentira por trás Mas não será uma coisa ruim E algo necessário a ser feito Para evitar o sofrimento Para a pessoa amada Não é um dia ruim Para reconhecer alguém Isso pode acontecer, tá? É, meus amigos, é isso aí Tá, vamos agora falar um pouco aqui, ó Sobre Compartibilidade de hoje Que é Virgem Sagittário Aquário, tá? É, meus amigos, é isso aí E agora, meus amigos, vamos partir aqui Para A cor Depois nós vamos partir para o amor aí, tá? Vamos aqui entender um pouco da cor Desse signo de Vite, tá? Que é o seguinte, ó A cor do signo de Vite É o amarelo Que é associado à inteligência Criatividade e estudo O amarelo é uma cor dinâmica E ativadora Que pode aumentar a capacidade de raciocínio E afastar a ideia física É, meus amigos, é isso aí, tá? Vamos aqui, ó Agora, meus amigos, vamos falar um pouco aqui Sobre o amor desse signo, tá? É, meus amigos, é isso aí Vamos entender? Então vamos, ó Os astros estimulam os vigianos e agirem de forma serena e criativa para fortalecer o amor Para contornar problemas no convívio, é recomendado usar jogos de cintura e firmeza de pensamento Para os solteiros Pode ser um bom momento para conhecer pessoas novas em viagens curtas ou atividades educacionais Já para os que estão em um relacionamento Pode ser um bom momento para trabalhar em projetos domésticos juntos ou fortalecer os laços familiares, tá? É, meus amigos, é isso aí, tá? O signo, tá? É, falei e expliquei um pouco, tá? Sobre esse signo de vigi de hoje, tá? Só tão muito quero agradecer por você sempre estar conosco aqui na plataforma, tá? Amanhã, meus amigos, vou estar falando aqui sobre o signo de Libra, tá? É, meus amigos, é isso aí Para quem nasceu dia 23 de nove a 22 de dez, tá? Mas antes de não finalizar Deixe o Zé Vlog 2013 para a sua telinha aí Tchau 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 Tchau